Música A gente trabalha na central técnica, então a gente tem que checar a fase de vídeo, monitorar áudio, a gente faz tipo de trabalho técnico da emissora, assim, a gente recebe sinais e a gente tem que avaliar esses sinais antes de ir para o ar. Então a gente tem que estar em contato com a direção de TV, a gente tem que estar em contato com o tráfico de sinais, entre outras coisas, né? A gente, em contato disso, a gente produz todo um programa aí para ser exibido. Música Assim que eu entrei aqui, a produção principal do meu controle era o jornal Globo Esporte, o jornal esportivo da Globo no horário do almoço. E nesse jornal a gente tem a oportunidade de estar operando vídeo, de repente está numa matéria e vai voltar daqui a pouco para o estúdio, mas a iluminação não está muito acertada, então tem que operar ali na hora para estar ajeitando, né? Usando ali o RSP, abro a íris um pouco, fecho o pedestal, esse tipo de coisa de operação que eu nunca tinha praticado. As pessoas vêm em casa e falam, caraca, o Felipe, pô, está trabalhando nisso, o Felipe está trabalhando naquilo, estou ajudando esse produto que vocês estão vendo aí, eu faço parte disso. Isso tem sido algo que tem me alegrado. Engraçado que eu até dei uma mini palestrinha lá na minha escola, né? Falando um pouco sobre a Globo, porque eu achava que aquilo era intocável. E muitas pessoas talvez pensam nisso, né? E por me verem aqui, eles acreditam que realmente podem. É uma empresa grande, é uma empresa boa, é uma empresa que as pessoas se preocupam com o trabalho em equipe, se preocupam um com o outro, realmente vestem a camisa e é muito bom. O mundo todo pode estar vendo ali o meu trabalho, mesmo que ela não saiba. E é legal isso e eu curto bastante. E é legal isso. E é legal isso. E é legal isso.